E aí, você aí? Fala aí Você está querendo saber que time de futebol está ganhando? Bom, eu queria né mãe Os problemas acabaram É com o prazer que eu apresento o OneFootball O OneFootball está disponível para Android e iOS E melhor ainda, sempre sendo gratuito Este vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball Nele você pode seguir seu time favorito Ficar por dentro de tudo que acontece Notícias ou partido que ainda vão acontecer O aplicativo é super fácil de usar Pelo design gráfico limpo e autoexplicativo Quando você instala o aplicativo, no início já vai pedir o seu time favorito Logo após você marca a competição que você quer ver e pronto Baixe OneFootball e não perca nenhum jogo do seu time favorito Link na descrição É sério, pra baixar Cadê os vídeos? As pessoas me perguntam porque eu fico muito tempo sem postar vídeo E agora que eu comprei a placa de vídeo vocês estão se perguntando de novo Bom, que demora pra baixar o jogo Eu tenho preguiça de baixar o jogo e gravar Como vocês sabem, minha frequência é muito boa 4 dias, 1 semana 3 semanas A verdade é que meu processo criativo é bem devagar, sabe? Então é assim que eu tive a brilhante ideia de Pedir no Twitter porque eu não tenho mais ideia Eu desisto Oi, aproveitando que meu canal atingiu 100 mil inscritos Muito obrigado E já que não for fazer um especial porque vai sair uns vídeos da hora esse mês Eu vou colocar os parabéns que meus amigos me deram É isso aí, falou Druga Sola 100 mil porra Druga Sola 100 mil inscritos Mano, toma aqui ao Vivaça Douglas Sola completando 100k de inscritos Ai, puta que pariu Deixa eu até tirar a p*** do boné Deixa eu tirar a p*** do boné Tô suando Deixa eu até p*** do boné Ah, oito Ah, não Puta que pariu Ai, oh, oh, oh Chegou Chegou Chegou, mano Chegou, mano Chegou Chegou, meu amigo Chegou 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 Que porra foi essa, Deus Que porra foi essa Que porra é, tu quebrou o computador, véi? Que porra é? Fora de rir, véi, do coitado. O bicho tá em coma até agora. Tá tudo aqui, véi. Os parafusos aqui dentro, as peças que soltou dentro, tudinho. Tá até mais frouxo aqui, véi. Aqui onde tem essa hélice aqui. O bicho caiu feio, véi. Ainda tá bonita. Tá lindo, véi, ainda. Pobre não joga as peças fora, não. Tem que montar de novo. Vem, na moral, eu tava te enviando vídeo, né? E eu tava de costas pra janela. Quando eu viro, véi, minha mãe tava olhando eu. Que vergonha. Ele deve tá pensando, por que tu fez isso comigo? Eu tava quieto no meu canto. Você foi e me empurrou. Tá, não vou começar do Twitter. Vou começar do YouTube, que faz sugestões dos inscritos. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso. E dessa vez vai ser inovador. O super melhor. Não sei. Vai ser do Twitter e do YouTube. Trola o Marmita TV. Vai ser muito engraçado. Vamo trollar ele. Atende, Zé Rua. Ela atende. Filha da Ega, desligou na minha cara. Filha da... Amor? Fale. Amor. Amor o carai. Eu te amo, mano. Quê? Eu... Eu te amo, véi. É, eu também. Eu também me amo. Não, mas eu te amo, véi. Na moral, já faz tempo que eu sei que, tipo... Tu quer namorar comigo? Quero, pô. Tu tem certeza mesmo? Tem, pô. Tipo... Eu sou, tipo, uma puta interesseira, tá ligado? Mas tu... Tu só tá querendo namorar comigo porque eu tenho um canal, né? Tô zoando, pô. Não quer namorar comigo não, véi. Quero. Mano, eu te amo, véi. Eu te vejo todo dia, mano. Eu sei. Eu também, tu... Eu também... Não tô falando sério, mãe. Tu tá zoando, mano. Tu tá zoando. Não, eu não tô zoando. Eu tô falando sério. Eu quero. Então, me beija. Douglas, faz um tutorial como seu mito com você. Primeiro, tu tem que ter um computador. E depois, tu vai ter que começar a fazer vídeo ruim gritando, tipo... Eu sou moleque doido, puta que pariu, meu Deus do céu! E depois você vai ter uns inscritos retardados igual você e você vai ficar muito famoso. Yeah! Dá um mortal pra trás. Ok, vamos lá. É um desafio muito reticore. Ai, puta que pariu! Clique em jogos Barbie. Mano, já pensou, véi. Meu pai ia entrar aqui e ver uma merda dessa. O que que tu tá jogando, moleque? Tu tá jogando o negócio da Barbie aqui, mano. Ah, vai tomando. Aqui, ó. Vamos deixar ela aparecer na tua... Não, vamos deixar ela aparecer numa mulher muito... Muito legal. Eu já zerei o jogo, meu Deus. Parabéns, muito bom. Bota ouro no micro-ondas ou joga batata da janela. Claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Pesquisa 33333 no YouTube. Meu Deus do céu, que merda é isso, mano? Olha o demônio! Não! Joga marmita simulator. Primeiro você pega o frango, mais a pizza e toca na pizza o frango e pega o prato principal que eu, a marmita. E assim está pronta a pizza de frango com marmita. Joga Kogama. Tô rodando Kogama aqui no meu computador. Bora lá. Uh! Bora lá, mano. Eu vou chegar ali. Eu vou chegar ali. Merdão. Mano, já pensou o Golarte fazendo um botão nesse aqui de fundo? E aí, galera. Beleza? Eu tô aqui. Curtam o vídeo aqui. Eu vou falar de uns youtubers aqui, sabe? Eles são muito pau no... Agora eu vou falar sobre eles, sabe? Porque eles são muito zerruela. É... Tudo bom, né? Você pode ouvir minha voz. Você tá sentado errado aí, parecendo o Rick Barry. Senta à direita aí. Curta aí. Vamos lá pro vídeo. Então, vamos falar aqui daquele youtuber. Aquele maldito youtuber. Aquele youtuber mesmo. Aquele... Aquele mesmo lá. Os alvos mamut. Demônios do Gazocult. É ele mesmo. Ele falou mal do Golarte porque ele falou mal do Naruto. Depois ele bateu no Kakashi. O Kakashi ficou muito puta. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Deixa o like aí, mano. Não custa nada, cara. Você... Não custa nada, velho. Tem mó vaca que custa. Deixa a porra do like aí. Pede um PC pro Yuji. Ou pro Marmita. Mano. Oi. Me dá um PC. Virei Rockets agora também? Não, porra. É pra tu me dar um PC, porra. Como assim? Não. Falaram pra pedir um computador pra tu, porra. Eu só tenho uma armita, velho. Não, velho. Só tenho essa caniça que tá aqui do meu lado. Tá, obrigado. Deixa pra próxima. Vê uns vidros de merda. Tô olhando, né? Mas é... Não são de merda. Enfia a faca quente do cu e olha no que dá. Ok, vamos enfiar devagar... Ah! Joga Star Doll. Joaninha. Eu nasci no ano, pra vocês me dar presente? Porra, que jogo é esse, mano? Me pergunto como é que um jogo desse tá lagando meu computador. Mano, esse jogo tá lagando meu computador. Tem que ser um computador. Nem o computador da Rockets roda isso aqui. É sério. Tá traando muito, cara. Puta que par... 50 fatos sobre você em 2 minutos e meio. 1. Meu nome é Douglas. Aposto que você não sabia. 2. Eu tenho 15 anos e faço vídeo ruim pro YouTube. Infelizmente eu faço. 3. Eu vou cá o cagando. 4. Eu já mandei foto da minha bosta. 5. Eu já caguei nos matos. 6. Eu prefiro registrar do que gravar. 7. Eu sou um bosta. 8. Eu já achei 5 computadores no mato e eu tinha 13 anos. E eles estavam lá, jogados fora. E eles prestavam. Basicamente eram PCs que tinham, tipo, estragado alguma coisa assim. E eu quebrei ele com meus amigos. Nós era retardado. 9. Eu já fui o pior aluno da escola. 10. Eu já mijei dentro de uma garrafa. É, acho que isso não é um fato. 11. Eu sou muito tímido de retardado e falo sozinho. 12. Eu tava apelido pra todo mundo que conhecia. E um desses foi o Cu, Negão, Cole e Cairo. Cairo é um apelido. 13. Uma velhinha da igreja tava no banheiro. Aí eu tava na porta ouvindo. Daí ela saiu e eu falei assim, ó. Hum, tá fedendo. E ela falou. Que é, menino? Eu tava fazendo número 1. Aí eu tava nada se tava fazendo era o número 2. Porque tava fazendo post. 14. Quando eu era criança eu apagava as velas dos aniversários dos outros. 15. Eu já inferi no... É, acho que tá bom por hoje. Tá bom, se vocês quiserem um vídeo de 50 fatos, comentei que eu faço. E... Minha vida não é muito interessante, então tá. Grava um vídeo ensinando como editar. Você tem certeza mesmo? Tentando rodar jogos precisar do seu PC. KKK baixa a resolução em menos 100 e vê no que dá. Você falou que eu vou fazer menos 100? Eu tô rodando um Godform. Não, pera, 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 calma. Não é essa voz que você faz de tijolinho. Faz uma edição com o meu comentário aí. Faz mais animações. Eu tava andando, né? Aí eu vi o Gordo do Ninja. Eu olhei pro Gordo do Ninja e o Gordo do Ninja olhou pra mim. Depois o Gordo do Ninja olhou pra mim pedindo dinheiro pra comer o lanche na esquina. Depois eu falei que não tinha dinheiro. Depois ele olhou pro chão e achou o dinheiro. Depois eu falei que era meu. E depois ele falou que não queria me devolver. Porque ele era rico e nojento. Aí acabou. Acaba muito rápido. Quero longo. Meu Deus, cara. Faz vídeo mais longo. Meu Deus, eu vou ter que bater em doce por sua causa. Se você não perceber, esse vídeo já tem 10 minutos. Então dá like. Pelo amor de Deus, eu nunca falo assim de 10 minutos. É nóis. Dá like, pera.